O saber direito desta semana é sobre direito probatório no novo código de processo civil. O curso é apresentado pelo advogado e professor Francisco Sancler Neto. Ele traz o conceito de provas, a inversão do ônus da prova, a demanda às probatórias autônomas, prova testemunhal e pericial. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo aqui à aula 4. Na aula 1, nós falamos sobre o conceito da prova, sobre o objeto da prova e sobre o destinatário da prova. Na aula 2, nós falamos de ônus probatório. Nós vimos a diferença do ônus da prova no Direito do Consumidor e do ônus da prova no novo Código de Processo Civil. Na aula 3, nós falamos das ações probatórias autônomas. Agora, na aula 4, nós vamos falar da prova testemunhal. Da prova testemunhal. Abra o seu Código de Processo Civil no artigo 442. Artigo 442 do atual Código de Processo Civil. Testemunha. O que é testemunha? Quem é testemunha? Quem pode ser testemunha? Como funciona a testemunha? Quando será dispensada a testemunha? Quando o juiz poderá indeferir uma testemunha? Nós vamos verificar tudo isso agora aqui na aula 4. Testemunha, um conceito geral, é uma pessoa estranha ao processo que depõe em juízo sobre os fatos narrados na petição inicial ou até mesmo na peça de bloqueio, na contestação. Então, a testemunha é uma pessoa estranha ao processo que vai narrar verdadeiramente, ou assim se deve presumir, sobre os fatos narrados na petição inicial e também na peça de bloqueio. Pois não só o autor, mas também o réu pode inquirir, pode trazer testemunhas para o processo. Portanto, testemunha toda pessoa estranha ao processo que vai narrar com precisão os fatos que conhece, né? Os fatos que não conhece, a testemunha não precisa narrar sobre a inicial ou a peça de bloqueio. O artigo 442 do Código de Processo Civil diz que a testemunha é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, a prova testemunhal é sempre admissível, vírgula, não dispondo a lei de modo diverso. É isso que está previsto lá no artigo 442. Então, a regra geral é que nos processos de conhecimento, a testemunha será sempre admissível, salvo se a lei dispor de modo diverso. Uma pergunta muito comum que nós sempre temos nas aulas presenciais. Professor, a lei, em algum momento, vai dispor de modo diverso e a prova testemunhal não será possível em algum processo? A resposta é sim. Existem leis, como por exemplo a lei do mandato de segurança, que não admite prova testemunhal. A lei do mandato de segurança só admite prova documental. E outra coisa, lá no mandato de segurança, a prova tem que ser o quê? Pré-constituída. Você já tem que ingressar em juízo com as provas no mandato de segurança. Pois nós sabemos muito bem que o mandato de segurança é para assegurar o direito líquido e certo não amparado por hábeis corpus ou hábeis data. Portanto, esse direito líquido e certo deve ser provado por prova documental. Então, se você quiser colocar uma observação aí no seu caderno, observação, o procedimento do mandato de segurança não admite prova testemunhal. De acordo com o artigo 612 do atual Código de Processo Civil, os processos também que envolvem inventário e partilha só podem ser provados por documento. É importante, então, do artigo 442, você fazer uma remissão para o artigo 612 do atual Código de Processo Civil. Nos processos que envolvem inventário e partilha, só será possível se provar através de prova documental. Outro caso interessante está previsto lá no Código Civil. Lá no Código Civil, nós temos o artigo 646. Os contratos que envolvem depósito voluntário, os contratos que envolvem depósito voluntário, só podem ser provados através de provas documentais. Só podem ser provados através de provas documentais. Então, para a gente partir aqui a nossa aula, já dando aí início à prova testemunhal, é importante que você saiba que, em regra, a prova testemunhal é admissível em qualquer processo de conhecimento, conforme dispõe o artigo 442 do Código de Processo Civil, já em vigor, desde o dia 18 de março de 2016. Salvo, né, se a lei dispor de modo diverso, como, por exemplo, ocorre no próprio Código, né? O próprio Código de Processo Civil, no artigo 612, fala que o inventário e a partilha devem ser provados através de prova documental. Pulando do artigo 442, nós entramos lá no artigo 443. Existem casos em que o juiz poderá indeferir a prova. Então, o juiz, ele vai poder indeferir a prova em duas possibilidades. O artigo 443, ele nos traz lá dois incisos em que o juiz poderá indeferir a prova. Então, aqui, eu já te dou uma dica para você que é advogado e está assistindo aqui o programa do Saber Direito. Se você estiver numa audiência e quiser, né, apresentar uma prova testemunhal e, por algum acaso, o juiz indeferir a prova testemunhal, você vai correndo olhar o artigo 443, inciso 1º e inciso 2º. Se não for naqueles casos do inciso 1º e do inciso 2º, o juiz não poderá indeferir a prova. Então, se não for nos casos do inciso 1º e do inciso 2º, o juiz não vai poder indeferir a prova. Vamos analisar esses dois incisos do artigo 443. O primeiro inciso 2º diz que o juiz poderá indeferir uma prova toda vez que o fato que aquela prova tem como objeto já estiver provado por documento ou confissão. Prestem muita atenção no inciso 1º do artigo 443. Se o fato objeto da prova já está provado por documento, não é por outra testemunha, porque se já tem uma outra testemunha, essa testemunha que eu quero apresentar agora pode apresentar um depoimento diverso da outra. Então, o inciso 1º fala que o juiz poderá indeferir a prova quando o fato objeto da prova já está provado por documento ou confissão. Se a parte já confirmou, ela confessou o que está sendo alegado no processo, não precisa uma testemunha vir provar o que uma parte já confessou. Então, aqui no artigo 443, também é importante fazer uma remissão para o artigo 374. Você que é meu aluno, você que já me conhece, você sabe que eu adoro fazer remissões. O direito é uma verdadeira teia de aranha. Então, você está num artigo, você tem que pular e sair correndo para outro artigo. No artigo 443, eu acho de total importância fazer uma remissão para o 374, dizendo que aqueles casos não dependem de prova. O inciso 2º vai falar que o juiz pode indeferir uma prova testemunhal toda vez que aquele fato, aquele fato que essa prova testemunhal visa declarar ou atestar a sua veracidade só puder ser provado por documento ou perícia. Lembrando mais uma vez que a perícia será o nosso assunto da aula 5, da próxima aula, né? Muitas novidades acerca da perícia. Mas já vai adiantando aí para fins de organização pessoal. No inciso 2º, do artigo 443, o juiz poderá indeferir a prova testemunhal quando o fato depender única e exclusivamente de prova documental ou pericial. Observa-se, alguns doutrinadores colocam nos livros, que a prova testemunhal não pode, de maneira alguma, substituir a perícia. E nós vamos aprender, na próxima aula, que a perícia consiste em E. Consiste em E. Exame de avaliação e vistoria. Exame de avaliação ou vistoria. A perícia deve ser utilizada sempre que o fato narrado for complexo e depender de conhecimento técnico ou científico especializado. Se o fato que está sendo narrado depender de conhecimento técnico ou científico especializado, esse fato só poderá ser provado através de uma prova pericial. É a chamada prova típica, prova pericial. Nós vimos que as provas típicas são as provas orais, a prova documental e a prova pericial. Então, esse fato que envolve uma matéria complexa, que requer um conhecimento especializado, conhecimento técnico ou científico, só pode ser provado por perícia. Portanto, nesses casos em que o fato alegado só pode ser provado por perícia, a lei processual civil admite a possibilidade do juiz indeferir a prova testemunhal em razão da pericial. Por quê? Porque a prova testemunhal não substitui a perícia. Vamos a um exemplo. Se o caso é complexo, está dependendo lá de um conhecimento técnico ou científico especializado. Por exemplo, um caso de engenharia civil. Um caso de engenharia civil. Vamos precisar de um laudo pericial de um engenheiro civil, porque a matéria é muito complexa. Matéria é demais complexa. Caiu uma ponte, teve uma licitação em um determinado estado, e uma ponte foi lá e caiu. Foi para a justiça, as partes pedirem reparação do dano, responsabilidade civil ali, e o juiz vai querer uma perícia para avaliar ali se realmente a ponte caiu, se a culpa foi exclusiva da vítima, se não foi. O juiz pede uma perícia. Sabe-se lá por qual motivo. O juiz pediu a perícia, e uma das partes fala, Excelência, esse fato que está sendo narrado, eu trouxe aqui dez testemunhas. Ou cinco testemunhas, não importa, né? Lembrando que o máximo de testemunhas previsto no CPC são dez, sendo que três testemunhas é o máximo para se provar um fato. Ou seja, cada fato poderá ter, no máximo, três testemunhas. E o processo pode ter dez testemunhas. Então a parte chega e fala, olha, trouxe dez testemunhas. Só que aquelas testemunhas não podem substituir a perícia. O juiz, nesse caso, pode indeferir as testemunhas em razão da prova pericial. Então esse é um exemplo em que o caso de responsabilidade civil dependerá de uma prova complexa, dependerá de uma perícia. O Código de Processo Civil, na próxima aula vocês vão ver, admite-se, inclusive, dois ou mais peritos. Existem casos que nenhum perito só é possível realizar a perícia. Depende, às vezes, de um perito de um engenheiro civil e de um outro perito arquiteto, dependendo do caso, vai precisar de dois ou mais peritos. Então, anote essa observação no seu caderno. Observação, muito importante. A prova testemunhal não poderá, a prova testemunhal, não poderá, em hipótese alguma, substituir a prova pericial. Vamos chamar uma pergunta de nossos alunos para que possamos responder aí, com precisão, a dúvida dos nossos colegas. Pode soltar aí. É possível usar a testemunha em todos os processos? Salvo se a lei dispor de modo diverso. Você sabe que eu também sou professor de Direito do Consumidor, e eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, isso parece uma propaganda enganosa. Isso, aparentemente, parece uma propaganda enganosa. Tem uma loja, por exemplo, que está assim, tudo por R$ 69,90, salvo calça jeans. Então, não é tudo. Se é tudo, tem que ser tudo. E, respondendo a sua pergunta, eu me sinto aqui respondendo parecido com uma propaganda enganosa. É possível utilizar a testemunha em quase todos os processos, salvo se a lei dispor de modo diverso. A sua pergunta está respondida pelo artigo 442 do Código de Processo Civil. Então, em 90% dos processos de conhecimento, é plenamente possível utilizar a prova testemunhal, salvo se a lei dispor de modo diverso. E a lei dispõe, como, por exemplo, no início da aula nós falamos. No mandato de segurança, não pode-se usar prova testemunhal, a prova tem que ser documental e pré-constituída. Também não se admite testemunha, de acordo com o artigo 612, nos casos de inventário, nos casos de partilha. No Código Civil também, lá, artigo 646 do Código Civil, nos contratos de depósito voluntário, não pode-se utilizar testemunha. Tem que ser documento. Então, sua resposta está no artigo 442. Na maioria dos processos, pode sim utilizar a testemunha, salvo se a lei dispor de modo diverso. Agradeço a sua participação. Vamos continuar a nossa aula aqui, tratando sobre a prova testemunhal. O novo Código de Processo Civil, ele traz grandes inovações sobre a prova testemunhal. Eu vou destacar, nesse momento, a que eu mais gosto. Lembramos que nós já falamos aqui, nas aulas 1, nas aulas 2, nas aulas 3, na aula 3, e não seria diferente aqui na aula 4. Nós falamos, em todas as aulas, sobre o princípio da cooperação. O princípio da cooperação está previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil atual. Significa que as partes e todos aqueles que estão envolvidos no processo, devem cooperar entre si. E a grande novidade sobre a testemunha, agora está na intimação da testemunha. Não é mais o Poder Judiciário quem vai intimar a testemunha. Eu, no Rio de Janeiro, fui conciliador, logo lá no meio da faculdade, nós fazendo aquelas horas rácas, eu fui conciliador da 18ª Vara Cível, na vara do, até então, juiz e hoje desembargador, o Erson Rebo. E era muito comum os advogados chegarem na audiência e fazerem a seguinte pergunta. A testemunha foi intimada? A testemunha foi informada dessa audiência? Aí eu tinha que ir lá no processo e procurar, para ver se o AR foi positivo ou negativo. Isso não vai ocorrer mais com o novo Código de Processo Civil. Agora, quem deve intimar as testemunhas somos nós, advogados. Ainda existem testemunhas que não serão intimadas por nós, como, por exemplo, as autoridades. As autoridades ainda não, né? Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, os ministros, esses não. Esses não serão intimados por nós. Os servidores públicos, os militares, esses também não serão intimados por nós. Mas a maioria das testemunhas, nós, advogados, é que teremos que intimá-los. Outro dia, conversando com um grande advogado lá no Rio de Janeiro, professor também, professor Fagner Sandes, de Processo Trabalho, nós falávamos sobre essa intimação das testemunhas, né? E alguns professores, eles falam, poxa, isso vai dar mais trabalho para a gente. Agora, nós, advogados, é que teremos que intimar as testemunhas. Olhando por esse lado, realmente nós teremos mais trabalho. Mas nós não devemos olhar por esse lado. Olha, nós temos que contribuir para uma justiça justa, solidária, célebre, efetiva. Anotem aí no caderno de vocês. Nós, advogados, é quem iremos agora intimar, na maioria das vezes, as testemunhas. Existe um caso, previsto no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata do saneamento e da organização do processo, em que o juiz poderá convocar a chamada audiência especial. Se eu não me engano, eu ainda não decorei todos os incisos, os parágrafos, se eu não me engano, está no parágrafo terceiro do Código. O juiz, ele pode trazer, chamar os advogados para uma audiência especial. Artigo 357 do Código de Processo Civil. Ele convoca uma audiência especial e nós, advogados, vamos comparecer. É a chamada audiência de saneamento compartilhado. Olha que legal, né? Eu te falei no início das aulas, da aula, né? Da aula 1, da aula 2. Quanto mais você estudar o Código de Processo Civil, mais você vai se apaixonar. Olha que legal. O juiz, agora, pode chamar uma audiência especial, que se chama audiência de saneamento compartilhado. Nessa audiência especial, os advogados já terão que levar as testemunhas. O rol de testemunhas. Não precisa levar a testemunha de mão dada, mas ele vai ter que apresentar já o rol de testemunhas. Essa audiência especial serve para os advogados ajudarem no saneamento do feito, na organização do procedimento. Olha que magnífico isso. O juiz pode chamar os advogados e falar, doutores, olha só, vamos estipular um calendário aqui processual. Vocês já não fizeram isso? Vocês podem fazer antes do processo? Vocês podem fazer no curso do processo? Chamar do calendário processual? Eu estou com uma dúvida aqui nesse ponto, se eu inverto ou se eu não inverto o ônus. O juiz pode marcar uma audiência especial. Não tem problema nenhum. Professor, para que serve essa audiência especial de saneamento compartilhado? Essa audiência especial de saneamento compartilhado serve para nós, advogados, auxiliarmos o juiz na condução do processo. Não é mais o juiz o único responsável pela condução do processo. Pelo princípio da cooperação, todos aqueles que participam do processo devem cooperar, devem trabalhar juntos, operar em equipe. Então, se nós pudermos ajudar o juiz a fazer o processo andar e ajudar o Poder Judiciário, automaticamente nós estamos nos ajudando. Hoje é muito comum um cliente ligar para o nosso escritório, reclamar que o processo está demorando. E até você, advogado, explicar para o seu cliente que a demora não é culpa sua, o cliente já trocou de advogado. E, na verdade, ele vai perceber que ele vai trocar de problema, porque a culpa não é do advogado. Às vezes pode até ser, mas a culpa não é do advogado. E eu falo isso com propriedade. Eu dou aula para as turmas de OAB, pessoal que está querendo fazer aí a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, e falo, olha, depois que vocês pegarem a carteira, vocês vão ver como é prazeroso o advogado. Nós vamos poder agora, com o novo Código de Processo Civil, contribuir positivamente para uma justiça eficaz, para uma justiça célere. E o exemplo está aqui agora para você, artigo 357, salvo engano, parágrafo terceiro. A chamada audiência especial, nós já vamos poder levar para o juiz, tudo mastigado. No próprio artigo 357, a partir ali do parágrafo terceiro, tem lá a previsão expressa de que o advogado, já nessa audiência especial, deverá apresentar o rol de testemunhas. Porque esse rol de testemunhas, no Código de 73, ele deveria ser fixado pelo juiz, para que o juiz fale, olha, apresente em tantos dias o rol de testemunhas. Em caso de omissão do juiz, era de 10 dias, para apresentar esse rol de testemunhas. No novo Código de Processo Civil, esse prazo, ele sai de 10 dias e passa para 15. É até já uma dica que eu dou para você, a maioria dos prazos agora são 15 dias, facilitou, inclusive as provas de concurso, provas da OAB, e a vida prática do advogado. Então, olha, hoje, com o atual CPC, o juiz marca um prazo de até 15 dias, ou seja, não superior a 15 dias, para as partes apresentarem o rol de testemunha. E cuidado, bota uma observação, esse prazo é comum, não é 15 dias para uma parte, 15 dias para outra. Até porque nós já estamos entrando na era dos processos eletrônicos. Esse negócio de prazo para uma parte, prazo para outra, deve ser observado à luz do processo eletrônico. O prazo é comum. Agora, se o juiz marcar uma audiência especial, que é chamada de audiência de saneamento compartilhado, os advogados já apresentam o rol de testemunha. Quer coisa melhor que essa? Não tem, isso é rápido. Nós podemos ajudar o juiz. Podemos ajudar o juiz eficazmente na organização, na condução do processo. Agora, esse processo pode ser organizado, ele pode ser direcionado com o apoio das partes, principalmente dos advogados, porque nós, advogados, temos o dever de contribuir positivamente para que isso ocorra. Então, essa novidade em que o advogado vai intimar a testemunha é excelente. Essa outra novidade também, da audiência especial saniatória, é muito boa. Vamos chamar mais uma pergunta para a gente aqui na tela e responder a dúvida aqui dos nossos queridos alunos. O juiz pode indeferir uma prova testemunhal? Sim, o juiz, de acordo com o artigo 443 do Atroal Código de Processo Civil, incisos 1 e incisos 2, pode sim indeferir uma prova testemunhal. Para lembrar, o que nós falamos no início da aula, o juiz pode indeferir uma prova testemunhal quando? Quando o juiz pode interferir uma prova testemunhal? Quando o fato já tiver sido provado por documento ou confissão. Lembrando que esse fato não pode ter sido provado por outra testemunha. Tem que ser por documento ou confissão. Artigo 443, inciso 1. A segunda possibilidade do juiz indeferir uma prova testemunhal é o fato depende de prova documental, como por exemplo, então você pode fazer uma remissão ali do inciso 2, do artigo 443, como por exemplo, lá no Código Civil, o artigo 642, os contratos de depósito voluntário, só podem ser provados através de documento. Outro exemplo, artigo 612 do Código de Processo Civil atual, o juiz pode indeferir, de acordo com o inciso 2 do artigo 443, a prova testemunhal, quando o fato depender de documento, artigo 612, ou depender de perícia, quando depender o fato de conhecimento técnico ou científico especializado, o juiz pode indeferir a perícia. Então, respondendo a sua pergunta, o juiz pode indeferir a testemunha, perdão, não a perícia, né? O juiz pode indeferir a prova testemunhal nos casos previstos no artigo 443. Quando o fato já foi provado por documento ou confissão, ou quando o fato depende de prova documental ou prova pericial, o juiz pode sim indeferir a prova testemunhal. Seguindo a nossa aula, falando ainda sobre as inovações do novo Código de Processo Civil em relação à prova testemunhal, nós temos uma grande novidade prevista no artigo 446. No artigo 446. Sobre os vícios dos contratos que são celebrados. Sobre os vícios dos contratos que são celebrados, aqueles chamados vícios de consentimento. No Código antigo, né? E eu não era nem nascido, no Código de 1973, esses contratos que aparentavam vício de consentimento, ou seja, a vontade real, era diferente da vontade declarada, só poderiam ser provados por prova testemunhal quando a parte contratante fosse a inocente na causa. No novo Código de Processo Civil, essa palavra inocente foi suprimida. No novo Código de Processo Civil, e aí sim o legislador merece elogios, o artigo 446 diz que é lícito. Artigo 446 diz que é lícito provar com testemunhas nos contratos simulados a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. E nos contratos, em geral, os vícios de consentimento. Então, prestem muita atenção. O artigo 446 traz uma novidade. A prova testemunhal agora pode ser utilizada nos contratos simulados. Professor, o que é isso? Ou seja, aqueles em que ocorre divergência da vontade real para a vontade declarada. Às vezes, você foi induzido a assinar um contrato, pensava que estava assinando uma coisa e estava assinando outra coisa. E o inciso segundo do artigo 446 diz que nos contratos em geral em que houver vício de consentimento. Eu tenho um exemplo clássico lá do Rio de Janeiro. Uma menina que era empregada de uma empresa, ela um dia assinou um contrato em que o chefe dela falou assina aqui, fulana. Esse contrato aqui, eu vou te dar alguns direitos a mais aqui na empresa e tudo mais. Ela, trabalhadora, não queria perder o emprego dela, confiando no chefe dela, em que há uma relação de confiança entre empregado e empregador, ou ao menos deveria existir essa relação de confiança, ela assinou o contrato. Posteriormente, ela começa a receber notificações em sua residência com dívidas trabalhistas. Aquele contrato em que ela assinou, na verdade, era um contrato que colocava a funcionária como sócia da empresa. Ela me procura no nosso escritório lá no Rio de Janeiro e nós entramos com uma ação anulatória de contrato de negócio jurídico. Ação anulatória de negócio jurídico celebrado por vício de consentimento. Ou seja, ela ali não tinha vontade alguma de ser sócia daquela empresa. Ela assinou o contrato e acabou se tornando sócia da empresa. E hoje ela tem dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, entre tantas outras dívidas. E o atual, o até então dono, atual na época, ele saiu do quadro societário da empresa e deixou praticamente todas as dívidas para ela. Então, agora, com o novo Código de Processo Civil, ficou muito mais fácil provar. Porque se tinha testemunha, os colegas dela de trabalho à época, o marido dela, o marido não, porque é impedido para ser testemunha, mas ele pode ser um informante do juízo, é impedido para ser testemunha, mas é informante do juízo. Então, na época em que ela assinou o contrato, nós entramos com a ação anulatória de negócio jurídico à luz do CPC antigo. Com o novo Código de Processo Civil, nós poderíamos juntar testemunhas, coisa que, na época, ficaria muito difícil de provar. Como é que eu vou provar que aquela menina que assinou aquele contrato não tinha vontade de ser sócia de uma empresa? Ficaria muito difícil, muito difícil de ser provado. Nós até conseguimos provar por outros meios. A conta bancária dela nunca aumentou, ela nunca integralizou capital. Nós conseguimos provar por outros meios. Então, o artigo 446 diz que é lícito à parte provar por prova testemunhal nos contratos semulados em que houver divergência entre a vontade real e a vontade que foi declarada. E no ensino segundo, também é possível provar por prova testemunhal nos contratos em geral, em que nós temos aí os chamados vício de consentimento. Um outro fator importante que nós devemos analisar é o artigo 447 do novo Código de Processo Civil. O artigo 447 do novo Código de Processo Civil diz que podem ser testemunha todas as pessoas, desde que não sejam incapazes, suspeitos ou impedidos. Então, as pessoas incapazes, suspeitos ou impedidos não podem ser testemunhas. Por exemplo, o menor de 16 anos é o incapaz para ser testemunha. Essa incapacidade de ser testemunha não se confunde com a capacidade civil lá do Código Civil. Aqui, no processo civil, o menor de 16 anos ele não pode ser testemunha. No caso concreto, o juiz pode acabar ouvindo como um mero informante, mas não como prova testemunhal. É um exemplo do artigo 447 em que trata do incapaz. É muito comum também nas provas, principalmente as provas discursivas, perguntarem do cego e do surdo. Prestem atenção. O cego e o surdo aparentemente seriam incapazes para ser testemunha. Mas eles poderão ser testemunha sim. O cego e o surdo só não vai poder ser testemunha quando os sentidos dele, do cego ou do surdo, forem necessários para provar tal fato. Então, se dependia, por exemplo, do cego enxergar, ter visto determinada pessoa entrando de um local ou saindo, ele não vai poder ser testemunha para testar se a pessoa entrou ou não entrou no local. Mas o cego pode ser testemunha, por exemplo, para testar que ele ouviu certo depoimento, que ele ouviu certa confissão, certa conversa. Então, o cego, ele pode depor, não tem problema nenhum. Só não vai poder depor se o sentido que ele não tem, a visão ali, for necessária para ele falar sobre o fato. Outro fator interessante, interessante, o surdo, ele pode ser testemunha, desde que ele tenha visto, presenciado, porque ele pode fazer por gestos, sinais, em que o tradutor possa realmente traduzir exatamente o que o surdo está querendo falar. Não tem problema nenhum. Agora, se for para provar alguma conversa de alguma pessoa, o surdo será considerado incapaz. Então, toma cuidado com o cego e com o surdo, que aparentemente eles são incapazes, inclusive eles estão lá no rol do artigo 447, mas só vão ser considerados incapazes se os sentimentos, os sentidos dele, não os sentimentos, os sentidos dele, de audição e de visão, forem necessários para se provar tal fato. Outro fator interessante é os suspeitos para serem testemunhos. E aqui, foi suprimido um pouquinho ali no Código de Processo Civil, nós temos dois casos em que as testemunhas não poderão comparecer em juízo, serão suspeitos lá para ser testemunha. Está previsto no artigo 447, parágrafo terceiro. São dois, apenas dois casos em que as testemunhas serão suspeitas. primeiro caso é quando a testemunha for amigo ou inimigo íntimo da parte. Se for amigo ou inimigo da parte, aí será suspeito. Então, não pode ser inimigo de uma das partes, tampouco amigo íntimo. Agora, o fato de você conhecer uma pessoa, o fato de você já ter tido contato com uma pessoa uma vez ou outra, isso não impede, ela não vai ser suspeita. A suspeição incorre se a testemunha for inimiga da parte ou tiver uma amizade íntima, uma amizade notória. O fato de uma vez ter encontrado a pessoa duas vezes, isso não impede ela de testemunhar. O outro caso é que tiver interesse no litígio. Prestem bem atenção, a testemunha não poderá de forma alguma ter algum tipo de interesse no litígio. Professor, é qualquer tipo de interesse no litígio? Sim, a testemunha não pode ter interesse algum no litígio. Interesse nenhum. Isso está previsto lá no artigo 447, parágrafo terceiro. São suspeitos para ser testemunhas. No próprio artigo 447, nós temos também aqueles que serão impedidos de ser testemunha. Por exemplo, a própria parte não pode ser testemunha. Se você é parte no processo, você não pode ser testemunha também no processo. O conje, o parente, o consanguíneo até o terceiro grau não poderá ser testemunha. E eu acho isso interessante que caiu numa prova da procuradoria há pouco tempo atrás, se o primo poderia ser testemunha. E muitas pessoas responderam dizendo que não, que o primo é impedido para testemunhar. Está errado. O primo é quarto grau. O primo é parente de quarto grau. O primo pode ser testemunha, não tem problema nenhum. Agora, dependendo do caso, o primo pode entrar na suspensão do parágrafo terceiro. Eu lembro que eu fui corrigir a prova dos alunos, eles sempre mandam para mim, para eu poder corrigir a prova, hoje com a facilidade de redes sociais, na mesma hora eles saem da prova e já mandam a questão. E eu falei, olha, o primo pode ser testemunha, salvo se ficar provado que aquele primo tem uma amizade íntima, porque existem primos que são mais irmãos do que os próprios irmãos. Se o primo tiver uma amizade íntima, aí ele não vai ser impedido, mas ele vai ser o que? Suspeito. Até um trocadilho interessante, um trocadilho interessante que os alunos gostam de fazer e eu até vejo em alguns sites por aí, a principal diferença entre suspeição e impedimento. O impedimento, a testemunha não pode e não deve ser testemunha, o juiz não pode admitir de forma alguma uma testemunha impedida para atuar no processo. Em alguns casos, o juiz pode pegar como um mero informante, mas não como testemunha. Já a suspeição, o critério é subjetivo. Amizade íntima, o que é uma amizade íntima? É um critério subjetivo, sair duas vezes, três vezes para tomar um chope com a galera. Isso é uma amizade íntima? Não é? Isso é muito complexo. Então, na suspeição, nós usamos o seguinte jargão, no dia a dia, nós falamos, suspeição, ele não deve, mas pode. Ele não deve ser testemunha, mas pode. Não deve, mas pode. Já no impedimento, não deve e não pode. Então, a suspeição, o critério é muito subjetivo. Já no impedimento, o critério é objetivo. E foram suprimidos aqui no Código de Processo Civil, aquelas testemunhas que teriam condenação irrecorrível por crime de falso testemunho. E os indignos de fé, em razão dos seus costumes, normas de constitucionalidade, no mínimo, que são duvidosas e que não farão nenhuma falta no novo Código de Processo Civil. Então, o Código Antigo de 73 dizia que aquele condenado por condenação que não caiba mais recurso, ele não poderia ser testemunha. Mas não era qualquer crime, era o crime de falso testemunho. Mas isso foi suprimido, porque ele pode ter sido condenado por um crime de falso testemunho, mas nesse processo ele não falsear com a verdade, ele não distorcer a verdade. Então, isso não vai fazer a mínima falta no atual Código de Processo Civil. Aqueles indignos de fé em razão de costumes também foram suprimidos do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, portanto, traz apenas duas possibilidades de suspeição das testemunhas. Inimizade com a parte, amizade íntima ou a testemunha que tiver algum interesse no litígio. Outra questão muito interessante que nós já falamos aqui rapidamente, que está no artigo 357, parágrafo 6º e parágrafo 7º, e como eu falei no início da aula ainda não decorei todos os artigos, o código é uma realidade nova, nós estudamos o projeto de lei, o código antigo e tudo mais, então, aqui eu tenho uma ajuda, o artigo 357, parágrafo 6º e parágrafo 7º realmente é uma grande novidade. O artigo 407, o antigo ainda está na nossa cabeça, o artigo 407 do antigo código, do antigo código, ele foi praticamente copiado pelo atual artigo 357, parágrafo 6º. Então, o 407 antigo foi praticamente copiado pelo artigo 357, parágrafo 6º. A grande novidade ali está prevista no parágrafo 7º. Por quê? O parágrafo 6º diz que o número máximo de testemunha, diz que o número máximo de testemunha são de 10 no processo, sendo que o número máximo de testemunhas para provar um fato é de até 3. Então, percebam, eu tenho um número máximo de 10 testemunhas no processo, sendo que para provar tal fato, esse número máximo é de 3 testemunhas. E a novidade está no artigo 357, parágrafo 7º. O juiz poderá reduzir o número máximo de testemunhas previsto no parágrafo 6º do artigo 357. Então, o juiz agora, ele pode reduzir. O número máximo são de 10 testemunhas para o processo, sendo que o número máximo para provar o fato é de 3 testemunhas. Vamos chamar mais uma pergunta aí na nossa tela? Qualquer pessoa pode ser testemunha? Qualquer pessoa pode ser testemunha, desde que não seja incapaz, suspeito ou impedido. Olha só, mais uma vez uma propaganda enganosa, né? qualquer pessoa pode ser testemunha, sim, desde que não seja suspeito, impedido ou incapaz. Fora isso, respondendo a sua pergunta, qualquer pessoa pode ser testemunha, salvo se for incapaz, lembra lá do menor de 16 anos, se for suspeito, lembra lá da testemunha que tem um interesse no litígio e impedido. Só você lembrar do cônjuge, do parente ou dos parentes até o terceiro grau. Então, desde que não seja suspeito, impedido, incapaz, qualquer pessoa pode ser testemunha. Obrigado pela participação aqui no programa. Continuando ainda, falando sobre as novidades, sobre a testemunha no novo Código de Processo Civil, nós temos uma grande novidade. Quando a testemunha residir em comarca ou sessão diversa do juízo onde corre o processo, o novo Código de Processo Civil, no artigo 453, parágrafos 1º e parágrafo 2º, prevê a possibilidade de a testemunha ser ouvida por videoconferência. Então, a testemunha, ela poderá ser ouvida por videoconferência. E o parágrafo 2º, prestem muita atenção, o parágrafo 2º, determina que os tribunais, os fóruns, deverão agora ter equipamentos eletrônicos aí para que se possa ter essa videoconferência. Então, se a testemunha residir em base territorial diversa da onde tramita o processo, ou seja, numa comarca, numa sessão ou numa subsessão judiciária diversa, da onde tramita o processo, será possível realizar audiência no juízo de sua localidade. Ela vai a juízo, a testemunha, ela vai a juízo, ela não fica em casa também, no celular, ela vai a juízo, mas ela vai ao juízo da sua localidade, do seu bairro, onde será ouvida por meio de videoconferência ou outro modo de recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens que seja em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante audiência de instrução e julgamento. Olha, isso é fantástico, isso ajuda a contribuir com o princípio da celeridade, com o princípio da cooperação, com o princípio da economia processual. Olha, se a testemunha reside no juízo diferente de onde está tramitando o processo, ela pode ser ouvida lá do juízo dela. Isso já está funcionando no Brasil. Grandes tribunais já estão com esses equipamentos e aí, os câmeras estão se dando bem, as videoconferências, agora todos os tribunais têm que ter isso. Isso é uma obrigação. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nós já temos multirões lá para estabelecer videoconferências, câmeras já em salas de audiência, porque isso, essa inquirição, esse depoimento de testemunha, pode se dar na própria audiência. Pode se dar na própria audiência. Isso é fantástico. Antigamente, tinha que intimar a testemunha, a testemunha tinha que mandar uma carta precatória, aí localizava a testemunha, a testemunha tinha que vir para o juízo onde tramita o processo, às vezes, ela não tinha dinheiro para pegar a passagem, era uma burocracia danada. Agora, se a testemunha não reside no local onde tramita o processo, ela vai lá no juízo, perto da casa dela, que, de acordo com o parágrafo segundo do artigo 453, terá que ter aí um procedimento tecnológico de transmissão. Outro fator importante está previsto no 454, artigo 454 do novo Código de Processo Civil. foram incluídos no rol de testemunha novas pessoas, conselheiros nacional do Conselho Nacional de Justiça, artigo 454, inciso III, advogados-gerais do geral da União, procuradores dos estados, dos municípios, defensores públicos estaduais, defensores públicos federais, artigo 454, inciso V, prefeitos, artigo 454, inciso V, oitavo, e procuradores gerais de justiça, artigo 454, inciso XI. Essas pessoas, ou melhor, essas autoridades, agora podem ser testemunhas. Foram incluídas no rol de testemunhas essas autoridades que agora podem ser ouvidas. Mas elas têm prerrogativas. Uma observação que você tem que colocar aí no seu caderno é que, caso essas testemunhas com essas prerrogativas elas podem indicar o local, por exemplo, o prefeito pode falar eu quero depor no meu gabinete. Ele não precisa ir lá no juízo, o prefeito. Então ele pode depor no gabinete dele. Esse prefeito, se ele não indicar o local para a colheita do seu depoimento num prazo de um mês ou não comparecer nos moldes agendados pelo juiz, o juiz pode designar dia e hora para a colheita da prova de periferência na sede do juízo. Então uma grande novidade aí, artigo 454, essas autoridades agora poderão ser testemunhas. Conselheiros do CNJ, prefeitos, procuradores, defensores e tudo mais. Concluindo a nossa aula 4, nós falamos da prova testemunhal. Nós falamos quem pode ser testemunha, quem não pode ser testemunha, quem é a testemunha, quais são os casos em que se admite testemunha, vimos lá no 442, desde que a lei não disponha de modo diverso, o processo de conhecimento pode ter a prova testemunhal. Falamos das novidades sobre a prova testemunhal e para finalizar a aula, eu vou destacar e parabenizar a parte em que o advogado deve intimar a testemunha. Não precisamos mais ficar esperando o Poder Judiciário, quem sabe um dia intimar a nossa testemunha. Agora, nós advogados é quem temos o dever aí para intimar as testemunhas. Lembre-se, você como advogado, vou dar logo uma dica, tem que intimar a testemunha, mas tem que ser por AR, tem que ter o aviso de recebimento. E você, advogado, tem até 3 dias até a data da audiência para juntar o AR nos autos. Se for frustrada a sua intimação como advogado, você pode requerer ao juiz para que o juízo intime a testemunha. Então, destacando aí sobre a nossa aula 4, eu vou ficar com esse destaque em que os advogados agora terão que intimar as testemunhas. Talvez você em casa aí pode não estar gostando, falar, pô, vou ter mais trabalho? Não, nós vamos contribuir para o judiciário efetivo, célere e eficaz. Na próxima aula nós vamos falar sobre a prova pericial. E a prova pericial tem muita novidade por aí. Eu espero você amanhã na próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto